Não, 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 não Tanta solidão E fazia minha sorte Quando a sombra da morte Eu vagava Quando sem razão A incerteza me levava Quando eu me encontrava A perecer Quando os vendavais Faziam sucumbir Para, 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 para Os castelos que eu Criei pra mim Encontrei alguém que me amou E dando-me a sua mão E mostrou a verdadeira paz Trazendo a salvação Não, 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 não Esse alguém por mim Se entregou E o outro foi Naquela cruz Naquela cruz Esse alguém que me fez Renascer É Cristo Jesus Quando as ilusões Se faziam no meu mundo E logo tudo E logo tudo E logo tudo No segundo Fez-se perder Quando o vazio Ocupava o meu coração Quando sem mais solução Eu só chorava Quando percebi Que tudo era o fim Oh, não, 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 não E já não me achava Dentro de mim E dentro de mim Encontrei alguém Que me amou E dando-me a sua mão Sua mão E mostrou a verdadeira paz Trazendo a salvação Ora, não Esse alguém por mim Se entregou E o outro foi Naquela cruz Naquela cruz Esse alguém que me fez Renascer É Cristo Jesus 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 Oh, não, não, não Oh, não, não, não Jesus 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 Tchau.